Desde sexta-feira até este domingo foi realizado o mutirão da catarata no hospital Santa Terezinha em Braço do Norte. A dona Valdirene foi uma das pacientes atendidas ainda na sexta-feira. Em dezembro ela teve os primeiros sintomas da doença. E de lá pra cá a situação só piorou. Começou a precisar até da ajuda do marido e da bengala para se locomover. Cheguei de bengala, estava desanimada mesmo, achei que eu ia ficar até cega. Mas graças a Deus deu tudo certo. Quando eu cheguei lá dentro eu chorei muito. As meninas me conversaram comigo, me acalmaram. Daí quando foi na hora da cirurgia foi tudo bom. Como eu vi antes, uma nuvem, passava uma nuvem na frente. Não era declarada a vista da gente. É muito importante a vista da pessoa. São realizadas por ano no Brasil cerca de 600 cirurgias de catarata. Aqui em Braço do Norte, só na sexta-feira, 400 pessoas foram atendidas para fazer o procedimento. Desde novembro do ano passado foram realizados pelo hospital três mutirões. A ação é em conjunto com as secretarias de saúde e governo do estado. Os pacientes precisam estar previamente cadastrados para serem liberados a realizar o procedimento. A catarata é como se tu enxergasse um céu totalmente nublado. E a pessoa que conseguir isso e ter essa graça, e graças a Deus até agora sempre foi isso, consegue enxergar um céu azul maravilhoso. Um exemplo simplório que traduz tudo, mas para essas pessoas, o sorriso dessas pessoas no rosto, a gratidão delas, realmente é o que satisfaz e nos motiva cada vez mais a fazer esse trabalho. Foram atendidos no terceiro mutirão moradores de quase 24 municípios da região sul do estado. Um dia após a cirurgia, os pacientes têm um retorno marcado no hospital para fazer uma avaliação. Mas logo após serem liberados da cirurgia, as pessoas já sentiram a diferença. Graças a Deus que eu enxergue, velho. Consegui enxergar o olho da minha amiga que era azul e eu falei, meu Deus, que linda. Fiquei muito feliz mesmo.